oi gente voltei vou fazer uma receita rápida deliciosa de cookies sem chocolate que fica uma delícia é um lanchinho bem delicioso que fica parecendo cookies amassei bem agora vou acrescentar duas colheres de sopa de uva passa vou usar também duas colheres de sopa de farelo fino de aveia vou misturar bem prontinho misturei bem fica nessa consistência aqui agora vou pegar aqui uma forma eu estou usando papel manteiga mas se vocês preferirem vocês pode untar e polvilhar tá gente vou fazer assim deram 4 vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus já volto com eles prontinhos ficaram prontinhos olha só gente que delícia apenas 12 minutinhos no forno ó gente fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo